A morte de Cristo no País, eterno Deus Muito sábio, perigo, é o dia ao fim chegar O amor é tão brilhoso, outra vez vai descansar Qual a vida neste mundo, que há tempos de passar Nas sombras nos vejam lá no limite de me arda do reino Esperando apenas serem convidados para celebrar Nós temos um desafio de como falar a respeito de Jesus Para ajudar a terminar a morte E eu, de alguma maneira, gostaria que apanhasse e conseguisse alcançar essa visão Do que Deus quer fazer conosco e através do nosso internet Quantos obreiros nós temos agora atualmente no mundo Apesar da situação difícil pela qual passam os Estados Unidos Nós temos aproximadamente dois mil obreiros trabalhando através dessa ajuda do Gospel Outreach Nós temos aproximadamente dois mil obreiros trabalhando através dessa ajuda do Gospel Outreach Em relação aos obreiros nacionais que conhecem o Gospel Outreach Eles não conhecem a cultura, os trabalhadores, eles não conhecem a língua E eles, como disse, são os bancos que precisam trabalhar por aí Portanto, nós estamos muito contentes com a apresentação Vamos explicar um pouquinho mais através dos dias A Escola Salva-Sinha começa amanhã às nove e meia Sabe, as pessoas começam amanhã às nove e meia Um dia, um dia, um dia, um dia Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus Que Ele vem em fim dos caros que comprou com Sua cruz Jesus Cristo é a nossa herança, Ele inspira a nossa voz É a razão da esperança e da vida que há em nós É a razão da esperança e da vida que há em nós Nós somos a geração esperança Nós pegamos o retorno que há em nós É a razão da esperança e da vida que há em nós É a razão da esperança e da vida que há em nós Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus Nós somos a geração esperança Nós pegamos o evangelho Da justiça e da cruz É que Jesus voltará É que Jesus voltará Nós pegamos e esperamos O retorno de Jesus E, Senhor, eu levo meus pensamentos Ouve, Senhor, minha voz A voz e o ouvido Teu Meu Rei, Senhor e Deus A Ti eu enlevo minha alma Teu cheiro? Não, meu pai vai perder Cheiro de mel? Cheiro de mel? Cheiro de mel? Vai não Eu vou pôr aqui, ó, vai Assim eu enxergo de perto Eu tenho um problema Ele é granulado, né? É duro? Eu nasci em Macarena, no Rio Grande do Sul E criei lá em Santa Catarina Quando meu pai mudou Vai para a cidade E eu estava mencionando Que os missionários Que vieram aqui para o Brasil Os missionários alemães Eles não eram pastores daquela cidade Com portores Leibos Que iniciaram a obra aqui no Brasil E é o que gasta o tribo Que está fazendo, não é verdade? Leibos, um tribo que conhece Ainda vieram aqui E iniciaram a obra aqui Em nossa terra E a minha oração Para Deus e para o Espírito Santo Que estes textos possam Começar a nos fazer A raciocinar Porque o que eu quero mesmo É uma mudança de paradigma Eu desafio para o Espírito Santo É que Ele comece a mudar A mente de cada um de nós hoje A maneira de nós Essa orientação profética Irmãos Se tão somente Seguirmos aquilo que Deus nos orienta Quão diferente estaríamos hoje Quem sabe não estaríamos mais aqui Estaríamos no céu E estivessem sempre alertas Ao chamar o dever Milhares Estariam proclamando o Evangelho Em países gentios Estrangeiros Pagãos Onde hoje só existe um Eu vou mostrar na prática Para vocês Quando eu falo de um para mil Eu não estou falando De uma interpretação simbólica Interpretação literal Organizada com fins missionários O resto, meus irmãos É manutenção A igreja de Cristo Nós queremos ser A igreja É feita e séptimo dia Ela foi organizada com um propósito No propósito Missionário E ela diz Olha só Deus está chamando Homens dispostos A deixar tudo Para se tornarem Missionários Seus E olha que Conclusão Estarrecedora E ela diz assim Quando Deus chama O chamado Será Adedito Então meus queridos Obreiros Aqui eu falo agora especialmente Para aqueles que são Sejam Reformados Aposentados No estado O que ela diz aqui É que muitos serão chamados Do seu campo de trabalho Para unirem-se A força organizada Da igreja Para concluir a obra E muitos aceitarão Esse convite Permite Uma maior facilidade Justamente nos países Como nós De terceiro e segundo mundo Em desenvolvimento Que são os países Onde Os maiores desafios existem Mas infelizmente Irmãos Essas facilidades Também se tornam O nosso Grande Pendão de Aquinas E como igreja Nós temos que mudar Completamente A maneira de Deus Veja o que ela diz É seu delisivo Que em todo o lar Em toda a igreja Em todos os centros A obra A obra se manifesta Em um espírito De liberalidade Olha o que ela chega a sugerir Semelhança E olha o que ela diz As grandes reformas Ou movimentos religiosos Ou seja Os grandes momentos Da história Religiosa Da igreja Estevam envolvidos Agora Os princípios Envolvidos No trato de Deus Com os dois São sempre Os mesmos Deus O mestre está A sacada Senhor Me desculpe O senhor tem estado Aqui todas as manhãs Sim Diz o mestre A liberdade Senhor Os que estão ocupados Não esqueci Realmente Não estaram Aqui em minha casa Mas o senhor Diz algo para ele Eu quero que você saiba Que não é só você Que gosta de ter uma caminhão Comigo Eu Gosto de ter uma caminhão Comigo também Diz para eles Porque o Brasil Tem recursos Naturais Extraordinários A igreja aqui Não é mais pobre Então eu entendi O sermão de ontem E eu saí daqui Tocado Fui para a minha casa Pensando Como servir Mais E de tarde Eu retornei Não vi as três horas Porque um advogado Me chamou Para orar com ele Ele estava Em aflição Lutando com o filho Eu fui lá Cheguei aqui Gostei Ouvi tudo E o Dilson É meu cunhado Fui eu que chamei o Dilson Para o ministério No nordeste do Brasil O Dr. João Eu tenho que me tratar bem Porque eu tratei bem Da família dele Porque o pastor O pai dele A mãe dele Todo mundo Eu ajudava Na Paulista Em São Paulo Senhores Quando eles foram lá Minha resposta Era não Não posso Mas eu pensei Senhor Eu trabalhei Em todo o Brasil Conheço Os empresários Muitos Muitos Da igreja adventista E para honra E glória de Deus Eu estou emocionado Porque eu não fiz isso Para nada Fiz isso Para servir a igreja O primeiro Conselho O primeiro encontro De empresários No Brasil Foi realizado Pelo pastor Tercio Sari Por nós Quando eu era pastor De São Paulo Presidente E o Tercio De Campinas Nós chamamos Todos os ricos Da igreja Para trazer Um projeto Que era abrir Um canal de televisão Não havia nada Disco E a gente O primeiro entirety E o terceiro E o terceiro De idade É Fiz isso É N hand Dois Fortes Um De idade Dois 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 E aí